DDD 3399-111-1443, vamos ao telão! Nico Mendes, boa tarde, meus novos vizinhos. Duas corujinhas, excesso de fofura, Cláudio Barbalho, da Ilha dos Araújos. Fala, Monê, já nasce com um olho grande, né? Hã? Corujinha, bonitinho isso aí. Ah, tem um outro nome, é... Como é que chama, Felipe? Tem um outro nome, é... Felipe vai pesquisar rapidinho, essa corujinha comum da nossa região. Ela tem um nome curioso. Ô, Cláudio, obrigado pelo registro aí, você não gosta de coruja, não? Você tá vendo a barata no chão ou tem barata ali? Tem barata ali, não, velho? Próxima! Boa tarde, Nico, sou de Almenara, manda um abraço aí pra mim, Eloá Samuel. Um beijo pra vocês em Almenara! É, audiência Almenara também é sensacional. Boa tarde, Nico, como está? Eu tô bem, tô bem, tô bem. Manda um abraço pro meu namorado Bruno, adoro o seu programa, beijos. Ê, Bruno, aí, ó! Aí, garoto! Nico, manda também os parabéns pra mim, estou fazendo aniversário hoje, graças a Deus. Entendeu o abraço pro namorado? Entendeu? Lembrar o namorado que... Hoje tem aniversário. É, é, é! Próxima! Boa tarde, Nico, gente boa! Mora em Patiga, no bairro Iguaçu. Aqui, seu programa é audiência total. DRD, ó! Chapuletou lá, ó! Manda aí uns parabéns para a tampa da minha panela. Que tampa de panela? Que tampa de panela? Panela? Panela de pressão. Ah, ela que é a tampa da panela dele aí, ó! É, tipo casca de bala? Casca de bala é isso aí, é a pessoa que fica junto. Desejo muita felicidade pra ela. Cintia, eu te amo! Cintia, minha filha! Esse Fábio... Eu tive ontem no Vale do Aço, lá em Patiga, mas não encontrei o Fábio, não. Se eu tivesse encontrado, ia fácil saber que era ele. Que o chão tava cheio d'água. Ele chora quando ela não tá perto. É! Próxima! Oi, Nico! Sou a Sara do bairro Santo Antônio. Eu vim aqui pedir pra você mandar um abraço pra minha avó, Irene, e para minha tia, Dejanira. Sara, do Santo Antônio. Santo Antônio, querido! Beijo pra você, um beijo pra tia Dejanira. Próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Abraão Brian. E sou de Coronel Fabriciano, no bairro Melviana. Manda um abraço pra mim e pra minha mãe, Aline. Melviana tem um amigão aí, Pastor Mauro. Aliás, Mauro Feliciano tá lá em Orlando, Lamonia, passeando lá na Flórida. É, o homem que toca violão sete cordas. Esse é fera. Um beijo pra você, Abraão. Um beijo pra sua mãe e pra todos aí. Boa tarde, Nico! Sou o Pedro. Estamos assistindo você aqui de Capelinha. Manda um abraço especial pra minha mãe, Virlene. Valeu, Pedro! Um beijo pra sua mamãe, Virlene. Mandar um balança lá pra Capelinha. Balança, Capelinha! Próxima! Boa tarde, Nico! Parabéns pelo programa. Um abraço divino de Governador Valadares. Alô, divino! Qual barra você tá aqui, divino? Em GV, meu garoto! Próxima! Olá, Nico! Boa tarde! Manda um abraço para o pessoal do bairro Jardim Atalaia. Nós amamos você. Seu programa é nota mil! Meu pai é seu fã. O nome dele é Joventino, também conhecido como O Baiano. Alô, Baiano, Joventino! Um beijo pra você. Um beijo para o Fabiano e a turma do Jardim Atalaia. Vamos mandar um balanço pro Baiano lá, o Joventino. Balança, Joventino! Próxima! Oi, boa tarde, Nico! Aqui é a Suelen de GV. Queria que você mandasse um abraço pra minha família do bairro Jardim do Trevo, GV. O Trevo, querido! Lá mora ele, o Tubarão. O Tubarão mora lá. É! Alô, Felipe! Próxima! Boa tarde, Nico! Assista o seu jornal todos os dias. Dejaí Franco, do bairro Ideal, em Ipatinga. Aí, audiência em Ipatinga. Eu recebi esse carinho ontem lá. O povo é apaixonado com o Balanço Geral. Como é que é o barulho do nosso foguete? E não tem ré, não, sabia? Não volta, não, tá? Próxima! Boa tarde, Nico! Todos os dias, ligadinho no BG. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sou a parecida de Engenheiro Caldas. Manda um abraço para o meu filho Fabrício. Alô, Fabrício! Olha a mamãe te abraçando aí. Nós temos que ir lá em Engenheiro Caldas, na mania. Passei ontem lá à noite. Nós temos que ir lá para comer linguiçinha frita, com pão, né? Passar maionese, hein? Pensou? Tomar aquele cafezinho bom no mundo, não é? É, o povo gosta de nós lá. Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é Wesley Gaspar de Teoflotone. Balança, Nico! Balança, Wesley! Aqui não, filho! Próxima! Boa tarde, meu amigo chocolate. Que Deus te abençoe. Você é nota mil? Manda um abraço para a galera da Baixa do Quiabo. Sou o Rodrigo do Santa Rita, GV. Santa Rita, pensa num bairro que a audiência estoura lá. Eu gosto do Santa Rita, Baixa do Quiabo. Baixa do que... Você é que não gosta de frango do Quiabo? Ah, quem que não gosta de Lamonier? Tem um aqui que falou pra mim que não gosta de frango do Quiabo. Achei isso um doideira danado. É. Ô, Rodrigo, um beijo pra todos vocês aí. Chocolate! Ele me chamou.